Pois bem, tivemos a notícia de que a Polícia Federal fez busca e apreensão na mansão de Deolane Bezerra, associação criminosa. Claro, nem precisava a turma da Polícia Federal. Olha aqui a associação criminosa comprovada. O L do lado do Lula. Isso pra mim já é a imagem da associação criminosa. Quem anda com o Lula, coisa boa não pode ser. Eu achei curioso, portanto, que parte da imprensa tinha chamado de invasão que a Polícia fez. A Polícia invade casa e leva Porsche e joias. Como é que essa moça tem tanto dinheiro, né? Ah, ela gosta de defender bandido. Vamos resgatar. Ai, Brasil. Alô, mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri. Obrigada, mãe, por tudo. Por me fazer ser essa mulher aqui, ó. Eu gosto de bandido. Eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fodida. A casa caiu. Eu fiz mesmo. Eu gosto disso. É, meu filho. Então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. É, mas tem prova? Eu fiz. Tem prova? Não, não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir a absolvição. Ai, mas você sabe que ele é culpado, você vai pedir pra absolvição. Sinto muito. A lei é falha. A gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absolvição por falta de prova. Foi ele, mas não tem prova fazer o quê? É praticamente uma aristotélica no que tange à ética, né? É de um rigor ético essa senhora, mas vencer na vida. Vencer na vida pra ela é se dar bem ao lado de ladrão, né? Então tá aí, né? Anda com Lula, coisa boa não pode ser, viu, Alckmin? É óbvio, né? Agora, gente, até as estrelas já sabem disso. Vocês viram aí que esse novo satélite, telescópio, blá, 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 da NASA, em parceria com sei lá quem, que custou 10 bilhões de dólares, tirou uma foto do universo. E lá está. O que dá pra ver nas estrelas. E, repito, agência lupa, agência aos fatos. Pode checar. Essa pode checar. Que a foto tá lá. Tiraram a foto dos satélites e até as estrelas, até os astros já sabem que o Lula é ladrão. Na verdade, eu tava brincando, aquela foto não é verdadeira, até porque a gente sabe que a NASA não tirou foto nenhuma. Descobriram o segredo da NASA. O próprio Elon Musk postou, nice try, bela tentativa, NASA. Olha onde a NASA pegou, na verdade, a foto. Da bancada da minha cozinha. Igualzinho. Olha lá. Agora, falando um pouco mais sério com vocês, o Lula, o representante dos pobres, aquele que, num ato falho, disse que quer ver, agora, mais do que pobre comendo as refeições. Agora. Atenção pro ato falho. Agora, eu quero ver pobre mais do que comendo três refeições por dia. Ou seja, até ontem, ele queria só isso pros pobres. Agora, ele quer ver pobre até no aeroporto. Ele disse, eu quero o aeroporto cheio de pobre. Isso é um ato falho, tá? Ele quer o aeroporto cheio de pobre. Ele só não pega voo comercial. O Lula só anda de jatinho pra lá e pra cá. E quando vai se hospedar no hotel, como ficou aqui no Pestana, no Rio de Janeiro, ele gastou seis mil reais de diária. Seis mil reais de diária. O deputado Paulo Eduardo Martins fez uma simples conta. Anualizando isso, se o Lula quisesse ficar em hotéis todos os dias do ano, com uma palestra pra uma empreiteira corrupta dessa, ele já pagava. Uns duzentos mil reais e resolvia a coisa. Então, esse é o candidato dos pobres, segundo a Anitta. No fundo, no fundo, só quer mesmo legalizar maconha e aí tá apoiando o ladrão. O Guzo, na sua coluna na Gazeta do Povo, tá alertando. Se eleito, Lula vai censurar a imprensa e já tem dito como. Usando os eufemismos. Mas o recado tá claro. O recado tá claro. Controle social da mídia. Então, de novo, ninguém vai poder alegar a ignorância. Ninguém vai poder fingir que não foi avisado. E depois vai bater aquela ressaca, aquele arrependimento, quando tiver que nem a Argentina. E vocês vão o quê? Me dar razão. Mas vai adiantar de quê me dar razão? De quê? Então, deixa de ser trouxa. Isentão. Um cara, hoje em dia, indiferente a Bolsonaro e Lula, eu acho que eu tenho mais desprezo por esse cara, por essa postura, do que por um PT assumido ou por uma Anitta, que fecha com PT por outras razões. Escusas. Ou não tão mascaradas assim. O querido Lacombe, na Gazeta do Povo, também escreveu a coluna hoje com amor e carinho, chamando atenção pra esses pacifistas de Araque, que fizeram esse teatro chinfim, de mandar cartinha, ir até o TSE, se encontrar com Alexandre de Moraes e se mostrar preocupado com a violência política no Brasil. Né? Então, diz o Lacombe, tudo por bondade, claro. Quando o MTST grita vamos incendiar o país, quando a CUT responde vamos fazer uma guerra civil, tudo fofo. Benedita Silva diz é preciso derramar sangue, Dirceu fala que o adversário vai apanhar na rua e na urna. é tudo fofo, é tudo com muito carinho, é a violência do bem, é a violência do bem.